Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre consultas do SPC. Quando você faz uma compra, eles consultam o seu nome, não é verdade? O que acontece quando consulta o meu nome através de consultas? Eu vou explicar para você aqui no canal como excluir essas consultas e o que ela afeta na sua vida financeira, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp e também no nosso grupo do Telegram 011 94975 0711, tá certo? Me acompanhe aqui no canal porque eu vou falar para você direitinho como fazer para excluir as consultas. Também gostaria que você compartilhasse nossos vídeos, assim você nos ajuda a crescer a nossa comunidade de cartões de crédito, tá certo? Vamos lá então. Leandro, eu fiz uma compra em determinado lugar e esse determinado lugar consultou o meu crédito e me negou. Aí eu fui numa outra loja tentar um cartão de crédito e essa instituição consultou o meu nome e também negou. Eu fui numa terceira empresa tentar fazer um cartão novamente e negou também. Fui numa quarta e aprovou, mas as outras três negou, tá certo? Ou negou as quatro. O que está acontecendo? Acontece que cada vez que você pega o seu CPF e dá para a empresa consultar o seu cadastro, fazer o cadastro, o seu nome fica registrado no sistema do Serasa, do sistema Boa Vista e no SPC Brasil. Depende de qual modalidade que essa empresa trabalha. Ela pode trabalhar com as três, como só com dois, só com uma empresa, tá certo? Vamos supor que ela consultou você nas três, no SPC Brasil, no Boa Vista e no Serasa. Você está negativada através de consultas pelo seu CPF nessas três instituições. SPC Brasil, Boa Vista e Serasa, certo? Pois bem, toda vez que você tentar comprar, essa outra empresa vai consultar o seu CPF e vai verificar que você tem passagens. Ou seja, eles não sabem se você comprou, a não ser que você fez o cadastro positivo. Mas se você não fez o cadastro positivo, eles não sabem que você comprou. Mas eles sabem que você esteve naquele lugar tentando abrir crédito ou fez crédito. O que eles analisam? Eles analisam que você já está endividada perante ao mercado. De que forma? Bem, você informou que ganha R$ 1.500. Você foi lá na Casa Bahia e tentou fazer um cartão. Foi na Riachuelo, foi na C&A e fez o cartão do Nubank. Ou seja, você está buscando cartões, você está buscando crédito. Na mente do analista, eles estão imaginando que você está tentando fazer cartões ou está se endividando na praça. Tá certo? Essa é a análise que eles fazem. Tá ok? Eu trabalhei com essa parte financeira e é assim que somos instruídos a fazer análise de crédito individual. Então você pode estar sendo penalizado por ter várias consultas e seu score vem abaixando. Só baixando, só baixando. Como resolver isso? Você tem que excluir essas consultas. De que forma? Você vai ligar no telefone que eu vou deixar aqui embaixo para você do Serasa. Tá certo? Você vai ligar no Serasa e vai pedir a exclusão. Em 48 horas, o Serasa exclui as consultas do seu nome. Não quer ligar? Você vai entrar no site. Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui. E você vai pedir a exclusão. No Boa Vista, você vai mandar um e-mail ou vai entrar no site e pedir a exclusão. E no SPC Brasil, a mesma coisa. Eu vou entrar no site com você aqui. Vou mostrar o caminho passo a passo de como deve ser feito. Por telefone é o mais fácil, o mais rápido. Não quer ligar? Me acompanha aqui que eu vou mostrar passo a passo como fazer. Tá certo? Vamos lá então. Acompanha comigo aqui no canal. Então dá uma olhadinha aqui para vocês verem como fazer no SPC Brasil. Tá certo? Então, www.spcbrasil.org.br Nós vamos clicar no canais de contato. Aqui, ó. Canais de contato. Tá ok? Aqui, ó. Canais de contato. Feito isso, nós vamos clicar aqui nesse campo que vai abrir. Por favor, selecione, por favor. Selecione o assunto do seu interesse. Aí nós vamos clicar no quesito localizar credor, procuração, registro irregular. E vamos descer, né? Vamos descer até ele vai aparecer esta mensagem aqui, ó. Esclarecemos que há responsabilidade por realização de cancelamento de registro, blá, 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 blá. Então, continua com dúvidas? Sim, continua com dúvidas. E aí nós vamos digitar o nome. Tá certo? Eu vou aumentar aqui. Nós vamos digitar o nosso nome. Tá vendo aqui, ó. O nome. O e-mail. Vamos descrever o assunto consumidor. Então eu vou clicar em consumidor. Tá certo? Consumidor. E vou colocar o estado, a cidade, o telefone. E vou escrever aqui no campo o que está ocorrendo. Aí vocês inventam alguma coisa aí do que vocês acham que é bom, que eles vão entender, tá? Foram negativados. Dá pra ver? Então, vamos escrever aí, ó. Foi, foi negativado. E blá, 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 blá. Consultas de SPC, Serasa. Pronto. Feito isso, você vai clicar em enviar. Aqui o botão. Enviar. E aguardar o prazo de 48 horas pra que eles respondam a sua pergunta pra exclusão do consulta de SPC. E caso você queira falar online com o consultor, você clique aqui, tá certo? E aí você vai falar também com eles o que está acontecendo. O ideal é esse campo de enviar mensagens para o SPC Brasil. Bem, aí nós vamos entrar no Serasa, que é o ccfacil.com.br barra atendimento, tá certo? Nós vamos entrar nesse site e vamos pedir a exclusão do nosso nome das consultas que estão negativadas. Como eu faço, Leandro? Vou deixar o link pra vocês também aí embaixo. Clica lá em assunto. Então, em assunto, eu vou colocar aqui em assunto. Como consultar, cancelamento de serviço, recuperação de senha, liberação de crédito, reclamação, sugestão e outros. Eu quero fazer uma reclamação. Vou colocar o meu nome, tá certo? O meu e-mail. Confirma o e-mail. E no campo mensagem, você vai escrever que houve consultas no seu nome indevidas e consta como registro de consultas. E que você gostaria que fosse feito a exclusão das consultas em seu nome. É enviar. Clicando em enviar, aguarde o prazo. Aqui em cima ele mostra o prazo da resposta, tá vendo? Hoje é dia 30 de junho. Então, até o dia 3 de julho, às 8h e 6h, na segunda-feira. Ou seja, 3 dias pra responder. Tá certo? Então, bem simples no Serasa. Caso vocês queiram também pedir pro Serasa via telefone a exclusão, via a exclusão no SPC pelo Serasa, vocês vão ligar neste número aqui no Serasa e pedir a exclusão por telefone. 011-3373-7272, tá certo? Vou deixar também aqui no link pra gente, que vocês quiserem fazer a consulta por telefone a exclusão, tá certo? Agora, no Boa Vista, que é o www.consumidorpositivo.com.br, pontos de atendimento. Então, quem é de São Paulo tem a opção de pedir as consultas excluídas em Santo Amaro, no Centro, na Penha, na Zona Leste e São Miguel, na Zona Leste. Não mora em São Paulo, Leandro? Então, você tem a opção de falar com eles através do chat, tá certo? Você vai clicar aqui e falar com eles através do chat ou pela central de relacionamento 3003-0101 e pedir a exclusão da consulta. Lembrando que pelo chat, o horário de atendimento deles é das 8h às 19h. Como nós estamos gravando o vídeo agora às 17h47, eles estão online, tá certo? Então, todos os agentes estão ocupados neste momento. Então, lembrando que você clica no chat e abrindo aqui, você começa a conversar com eles, você pede a exclusão pelo chat do Boa Vista. Vou deixar também o link para vocês aqui, para vocês falarem com os três sistemas de SPC. SPC Brasil, Serasa e Boa Vista, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que eu possa ter ajudado a entender como consultar as consultas e a exclusão delas no SPC, tá certo? Em cima do nosso vídeo aqui, eu estou mostrando algumas imagens das consultas, como que aparecem para eles. Então, dá uma olhadinha que você vai ver. Quero mandar um abraço para os nossos amigos, deixa eu ver aqui, é Coaraci, na Bahia. Um abraço para todos vocês, Coaraci, na Bahia. Um abraço, meus amigos. Para o Guilherme do Rio de Janeiro, Niterói, no bairro Iti-ti-oca. É isso, Guilherme. Se eu falei errado o bairro, você me perdoa, mas é Niterói, no Rio de Janeiro, tá certo, Guilherme? Para o Luiz Fernandes, de Itajaí, Santa Catarina. Um abraço, meu amigo Luiz. Para a Lúcia Muniz, da cidade de Una, na Bahia. Também, os baianos em peso aqui assistindo o nosso canal, dando essa audiência maravilhosa. Aqui, para os cartões de crédito alta renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Compartilhem, nos ajudem a contribuir, aumentando a nossa carteira de clientes inscritos no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.